Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho aí, entendeu? Eu venho aí também mandar um forte abraço aí pro meu amigo Ari Robson, aí do Rio Grande do Sul, operador de macra, ele trabalha com uma empresa lá de arroz, entendeu? Plantação de arroz, mandar um super abraço pra ele aí, me adicionou aí no zap aí, entendeu? No grupo aí de operadores. Vou mostrar pra vocês aqui, aquele caminhão que foi colocado a caçamba, né? Que eu tinha feito vídeo na colocação da caçamba, foi feito a pintura na caçamba, jateamento, entendeu? De areia. Mostrando pra vocês aí como que tá ficando, rapaz aí tá preparando pra pintura, entendeu? Um lado ele já fez a pintura, falta finalizar aqui o lado de cá, né? Vou mostrar pra vocês aí ó, é um videozinho básico aí, só pra mostrar que o carro tá fazendo pintura de chassi pra ficar melhor, né? Aí ó, um preto sintético aí ó, pintando com esse preto aqui ó, cadê, 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 cadê? Não sei se essa tinta é boa ou não, mas é pra exterior, né? Antiferrugem, valeu? O rapaz tá dando um luxo aqui no 17210 na pintura do chassi, valeu galera? Tá dando um luxo aí, tá pintando aí, preparando o caminhãozinho. E daqui a pouco, quando botar a pneusada no bicho, dá uma regulada nesse freio, ele vai pro trecho, vai pro trecho que tem que rodar, entendeu? Aí ó, agradecendo também lá o grupo de zap lá, de operadores, né? Que me adicionaram também lá. E que mandaram alguns vídeos pra mim, que eu tô pra postar mais à frente, entendeu? É, também mais um, o Robson também ficou de mandar uns vídeos aí, eu vou colocar lá no canal, valeu? Pra mostrar pra vocês como que é a preparação dessas leiras de plantação de arroz com escavadeira, entendeu? Aí, pra ficar bacana lá, chique no luxo, entendeu? Valeu galera, um abraço aí do seu amigo aí, Carlos Maggioli. Daqui a pouco eu venho com o restante aí do vídeo, com o chassi já todo pintado. Valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto, hein? Pra finalizar o vídeo aí, valeu? A pintura aí do chassi do 17210, foi feita aí ó, um preto um pouco brilhante, não é muito brilhante, mas ficou legal, entendeu? A pintura aí deu um acabamento maneiro, entendeu? Aí eu também queria agradecer outra coisa aí, ao Lucas aí do Rio Grande do Sul, do grupo aí, grupo de zap, aí de operadores de máquina, entendeu? Que me deu a liberdade aí, me colocou lá no grupo lá também, lá, eu agradeço muito. Valeu galera? E estamos aí pra somar, valeu? Um abraço aí. E quem puder lá se inscrever, fazer comentários, entendeu? E compartilhar lá dos momentos lá, vai ser um luxo. Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.